Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí no canal, a mais uma série nova de simuladores malucos. Hoje temos Internet Café Simulator. Tem que ter uma espécie de arcada, vocês são tipo um manager e tem que meter PCs para o pessoal ir para lá, tipo aquelas casas de LAN, tipo de jogar CS, etc. Isso é mais do meu tempo do que do tempo de muitos de vocês, mas é muito fixe. Vocês vão curtir o Waze, é Waze a porreira. Joguei um bocadinho só para ver como é que as coisas são mais ou menos. Nos parece relativamente simples de perceber, mas lá está, vai naquela onda do Trader Life Sim, por isso eu acho que vocês vão curtir. Sem mais demoras, vamos já começar aqui. Está em português, é um português assim meio, mas está em português. Podemos começar, tal como no Trader Life Sim, podemos começar com o normal, comece. Procure expandir seus negócios apenas com suporte padrão sem empréstimo bancário, 10 mil para começar. Ou tenha inicialização X, que é o que está selecionado até pré-definido. Comece o jogo tomando empréstimos do banco, pague-os com pagamentos regulares, 10 mil mais 10 mil. Eu não vou começar com este modo de ajuda, porque assim a gente pode fazer mais episódios, só mesmo a chilar, assim à noitinha. É de madrugada agora, vamos começar assim, exatamente. E aqui, nome do café, o que é que vamos chamar ao café? Vai ser os três comandos. Ah, os comandos? Os três? Não dá para pôr números. Não. Os comandos? É, não há os treinadores, é os comandos. É começar, agora. Este jogo é muito na vibe, tenho que fazer upgrades às vossas chinas e comprar uma coisita, comprar outra. Eu acho que vai ser divertido para termos aqui uma seriezinha assim no canal de Chill. Se posso trazer em live depois, posso, como fiz no Trader Life Sim. Mas, gente, no Trader Life Sim fizemos os bons episódios, vou jogar o jogo normalmente. E depois passamos para o, apá, mais para fazer um stream e mostrar tudo o que o jogo tem para mostrar. Este jogo é relativamente simples. Comprei na Steam, está relativamente barato. E vocês vão ver o estilo. O estilo é o mesmo, vocês têm a vossa casinha, que basicamente ignoram, mas é para ir dormir e não sei o quê. Este é o quarto hotel pelo qual você alugou. Para o qual você alugou. Português vai ser assim um bocado esquisito, às vezes até tem alguns erros que já reparei. Você pode comer ou dormir aqui. Você pode seguir o sinal na tela para chegar ao local de trabalho. Engraçado, que eu pensava que não podíamos comer aqui. Não tinha essa noção. Fechar, ok. Aqui estamos nós. Sensibilidade do rato é assim. Está fixe. Temos, o que é que temos aqui? Temos o nosso gato, Zez. Temos Trade Route. Estamos famintos. Temos o nosso digital radio clock. Ah, é para desligar em todas as manhãs. Se calhar, puxou aqui e tal. Pressione é para dormir, exatamente. Eu não vou fazer isso agora, né? Temos a nossa... Sensibilidade. Temos a nossa casinha. What the fuck, Zez? O que é isto? É um compartimento e uma dispensa, sem absolutamente nada. Tal como no Tether Life Sim, vocês podem ver que não há muito para fazer aqui. E este sendo o primeiro episódio. Eu não vou fazer muitos cortes e edições de minha correu para a loja, etc. Vou-vos mostrar como é que as coisas funcionam. Quando a gente estiver mais habituado ao jogo em si, a gente pode... Ih, mentais, me amei. A gente pode mais fazer cortes e cenas assim. Bem, temos aqui a nossa sala. BDS. Hã? BDS. A casa para cá está mais bonita que a casa do Tether Life Sim. Eu acho que tu tem aqui umas quebras, Zez. Hã? Dê-me um segundo. Já tem um jogo em médio. Pode ser que agora não dê breaks. Os gráficos são basicamente sempre os mesmos. Não são grande coisa. Tem ultra bastante fraquinho, mas sabem como é que funciona a performance daqui. Não sei se este jogo vai ter mais música ou se não tiver nada. Se não tiver mesmo nada. O que a gente faz é adicionar a nossa musicazinha chill durante o episódio. Sabem como é que funciona. Está aqui a casinha. Às vezes que não vamos ver muito mais nos episódios, para ser sincero. A praça onde a gente vai comprar as nossas coisinhas, etc. Temos a TV, como vocês podem ver também aqui, que não dá para utilizar, infelizmente. Ei, men, o som desta... Será que eu morro se não comer? Eu espero que não. Aqui temos o nosso pequeno escritório. Tipo, com um store que me parecia uma televisão, por algum motivo. Um portátilzinho. Não dá para fazer nada também, mas... Uma guitarrinha também. Uns documentos. É mais para fazer aquele clutterzinho, né? Aquela casa royalty free, por assim dizer. Esta porta está trancada, é onde eu costumo deixar os cadáveres, por isso é que a porta não abre. Aqui temos a porta para a casa de banho. Dá para tomar um banhinho? Não, não dá. Não, não dá. E não temos espelho, porque somos demasiados felizes para nos queremos ver ao espelho, né? A nível de comida. Nós vimos um frigorífico, não vimos? Deixa cá ver. Ah, já, já. Ahá. Temos comida enlatada. É. Meio... Ok. Vamos deixar ficar a maisas? Ou comemos já um donut? Comemos um donut também. Podemos... Pois, eu já tinha visto que a gente pode comprar comida. Podemos comprar ou comer. E que se comprarmos não há inventário. Deve vir diretamente para casa. Isso é muito interessante, ok? Então vamos lá começar aqui a nossa aventura. Na nossa... Fazer a nossa... Apá, arcada. Não sei se vocês já veem. Desde que eu era pequenino. Tinha um tio meu que me levava algumas vezes às arcadas. E tem algumas memórias poucas. Mas umas memórias que eu tesouro muito. Que são memórias de ir àquelas arcadas cá no Porto. Onde vocês chutar com os vossos amigos. E hoje em dia existem arcadas desse género. Mas muito poucas. Tipo, raras mesmo. E de ir para lá a jogar aqueles joguinhos todos. Aqueles de tiros e não sei o que. Aqueles de futebol também. Porrada. Eu adoro arcadas. Adoro, adoro, adoro. Temos aqui a praça principal no jogo que se vai passar. Isto é o polícia que está a vir ter comigo. Zé? Sargent? Mr. Agent? Veja as caras da Otéria. Veja. Ok. Esta é a nossa pequena vila. Estão a ver que eu vou ter que adicionar música. Esta é a nossa pequena cidadezinha. Vou-vos fazer agora uma tour. Um show-off aqui da situação. Vossos mal saem do vosso apartamento. O que é que vocês têm? Pessoas com carinhas e simples. Estão felizes se não estão. Porque podem ser clientes. Temos este senhor aqui que vende. Isto é tudo muito... Parece tipo a Rússia. Numa altura má do estado do país. Não é, Zé? Temos o homenzinho que vende pizza. Estão a ver. Pão, donuts, comida enlatada, soup e... É o quê? Can food. É comida enlatada. Como podem ver. O João parece que está-me a dar uns breakzinhos a gravar. Mas isso assume que seja da gravação. Vamos comprar aqui. Não quero comer. Quero comprar e comprar. Para ter em casa, não é? Este senhor parece um pamp. Acho que é um pamp. Vamos pela esquerda ver o que temos aqui. Acho que aqui não há nada à esquerda. Aqui é a continuação para a outra parte da cidade. A gente já lá vai. Vocês podem ver aqui neste canto. Não há nada. É mesmo aquele tipo de cidade. e ambiente royalty free. Não é royalty free, mas deve ser daqueles pacotes que o pessoal compra. Não sei o quê. Para ter assets. Olha aqui. Indo na Snoop Dogg. Este homem aqui acho que vende coisas mais barato. Isto vai variando cada dia. 199 por uma cadeira. Podemos comprar também coisas para o nosso sítio. De lá dentro, quando eu vos mostrar a situação. Já sabem que este episódio é para ficarmos a conhecer o jogo. Para vocês verem os ins and outs da situação. Este é o proprietário da loja de penhoras. Temos um PCzinho. 2098. Ok? Hand sanitizer. Indispensável para 2020. Uma Playstation 4 branca. Interessante. 1799. Um portátilzinho 799. E é tudo o que tem aqui. Eu sei que mais aqui à frente... Aqui é a nossa loja, Zéz. Aqui é a nossa loja. Estão a ver? Os comandos. Open. Fechado. Open. Fechado. Quer dizer a mesma coisa. Fechado é open em inglês. Tem área de carga. Para quando compram coisas, elas vão... Vamos àquele computador ali. Compramos as coisas que vão ser entregues aqui. Muito bacana. Vocês vão ver isso mais para a frente. Entretanto, vamos aqui ver o que é que há. Aqui é o nosso edifício. É o mesmo ao lado. A loja, como podem ver, é o mesmo ao lado da Situation. Vamos por aqui pela frente. E temos aqui uma sex shop que não dá para interagir com ela. Ainda bem, para ser sincero. Temos um nightclub aqui à frente. Que eu posso vos mostrar no outro episódio. Não há nada para fazer lá, não sei ver uma senhora semi-vestida, semi-nua. Depende da vossa perspectiva, a dançar. Por isso, vamos lá no outro episódio. Entretanto, aqui, isto vai dar a volta e vai dar ao sítio inicial. Vocês têm lojas com que a gente possa interagir. É muito pouca coisa, Zez. Outra sex shops. É só sex shops. Aqui está. Nós decidimos fazer isto num sítio meio manhoso. Este senhor aqui é um ladrão. Vocês vão ver que este gajo é um ladrão. Queria tentar roubar as vossas coisas se estiverem a loja aberta. Temos aqui um oficial militar, aparentemente. Mais. Isto aqui é fechado. Muito bem. Aquele símbolo do comando é a nossa loja. Ela está. Os comandos. Até está certo. Aqui, acho que não tem nada. Aqui eu joguei isto mais ou menos uns 5 minutinhos. Só se printar de um lado para o outro. Ver como é que estava a performance. Como é que isto funciona. Arranjei o jogo baratinho na... Acho eu que foi na Ineva. Já nem sei. E só estou decidindo jogá-lo agora que eu pensei. O pessoal curta a brava estes jogos. É onde a gente pode criar o nosso próprio negócio. E temos um pequeno business driving. O negócio a crescer. E temos o nosso pequeno cantinho. Onde a gente pode vir fazer os meus videozinhos. E relaxar lá. Descobri também que não... Que este homem está a bugar à minha frente. Que num update recente. Eles meteram este senhor que agora está a bugar. Mas não interessa. Está a bugar a skin. Tem pontos de interrogação. Parece que tem uma pistola ou um lightsaber na mão. E ele vende isto. Que é um bitcoin miner. Custa 600. Eu vou investir nisto. Pelo que eu percebi. A gente pode meter isto na nossa loja. Vocês. Aqui não dá para fazer nada com este livro. Vocês metem isto na parede da vossa loja. E desde que a polícia não veja. Vocês vão ganhando bitcoin. Que depois podem vender no mercado. Porque existe um mercado de criptomoedas. Que eu vos vou mostrar agora. Aqui na loja. Com licença. Com licença. Isto é polícia. Caraca. Supostamente quando a polícia faz inspeções. Eu acho que a polícia faz inspeções. Vocês se me fechar isto. Mas é. Vocês têm que desligar. Pelo menos no botãozinho. A cena do bitcoin. Se a polícia fica. Oh mano. O que é que é isso. O que eu vou fazer. É para a polícia. Não me apanhar logo a cena do bitcoin. Eu acho que vou meter isto num lugar. Num lugar mais afastado. E ai ai. Isto temos que comprar como expansão. Para o nosso negócio. Olha o negócio. Está bem da limpo meu. Normalmente vocês quando iniciam o jogo. Está tudo cheio de lixo. E aparentemente só temos aqui lixo. Ok. Vamos criar aqui uma salinha. Então mais escondida. Se calhar Zé. Para meter o bitcoin miner. Ok. Solta. Estão a ver. Isto é um miner. Que a gente vem aqui. E a gente faz. Colocar assim. Estão a ver. Pau. Ahá. Estão a ver. E agora fazemos. Tal. Ele está ali a minar bitcoin. Se a polícia vier. O que a gente tem que fazer. Acho eu. Temos que experimentar. É se printar. E clicar aqui. E tal. Desligar. Zé. Se vocês conhecem o jogo. Deixem-me as dicas todas. Nos comentários. E não se esqueçam de arrebentar com esse like. Para termos estas séries assim. No canal bacanas. Zé. Antes de vos mostrar o computador. Que é muito importante também. Aqui para o jogo. Vamos limpar o chão. Ai. Estes breakzinhos que isto dá. Às vezes faz a câmera. Yeet. Bem. Temos aqui. Vassourinha. Tal. Bacano. A cozinha. Podemos desbloquear. Que é para meter alguém a cozinhar. Para servir comida. A quem está aqui a usar os computadores. Aparentemente. Há clientes ficam mais felizes. Depois dão-vos melhores reviews. Varrer. Varrer. É tanto lixo aqui. Pois eu acabei de alugar isto. Estou a sentir para acaso. Imensos breaks. Não que se note muito no vídeo. Porque o jogo está fluido. Mas está a dar aquele breakzinho. Meio manhoso. Ok. Já não preciso disto aqui. Posso encostá-lo aqui no canto. Ne? Solta. Quer dizer. Ela cai. Coisas que a gente tem aqui. Temos a nossa arma de vendas. É uma arma que se vocês quiserem vender as coisas. Apontam para lá. Clicam e prex. E vendem as vossas compras. Por algum motivo escolheram uma arma. Não sei. Devem ser fãs de gemoda ou alguma cena. Deixem-me pegar nela para ele não ficar aqui. Temos um taco de baseball. Exatamente. Que é para se vierem ladrões. Ou pessoal que a gente queira para lá fora. Skunks. Na cabeça do gajo ele não fala mais. O que é bacano também. Temos o medidor de temperatura. Como é andar connosco. Acho eu. Não é? Já. Aqui está o worm. Vocês podem pôr ventoinhas. E não sei o que. Acho eu para lidar com a situação. Já. Já. Temos que meter umas ventoinhas. Já. Também podem meter nas secretárias das pessoas uma pequena ventoinhas. Temos que manter sempre essas coisas à mão. Para quando vierem pessoas a gente lidar com os problemas. Bem. Onde a gente vai passar mais tempo? Deixe-me desligar aqui esta luz. Nice. Está ligada não é mesmo. Não está a fazer um feixe de luz. A gente vai usar o nosso computador. Aqui. Text, text. Space. Podem sair enquanto ele liga também. Estão a ver? Está ali a ligar. Bacano. Está tudo fechado já. Não quero ter nada aberto para já. Às vezes que é para não haver cegada. Ok. Até porque a gente tem que ter computadores para o pessoal usar. Nosso objetivo é pôr as pessoas aqui. Olha, vou-vos mostrar todas as aplicações. Temos o Amazon. Que é o Amazon. Estão a ver? Tem ar-condicionado. Arcade Machines. Computadores. Ventiladores de teto. Cadeiras. Ventilador pequeno. Consola de jogos. Temos fones de ouvido que podem pôr nos computadores. Temos teclados. Rato. Olha, faço teclado. Aparece buês. Que a gente vai acabar por comprar para já. É tudo do mínimo que a gente precisa, né? Temos o Amazon, então. Temos o IC Design. Que é para comprar em chãos e teto. Que a gente vai investir mais para a frente na nossa série. Para já vamos investir em computadores. Para começarmos a fazer algum dinheiro. Depois fazemos upgrades ao próprio Staminet, por assim dizer. Temos a IC Store. Desenvolvimento do edifício. Ah, é para comprarmos as outras salas. Estão a ver? Mil, mil. Não vamos meter nisso já. Que é para... Ah, aqui compramos a cozinha. Que vai ser a primeira compra que vamos fazer, provavelmente. Que é para os clientes ficarem mais contentes, dão melhor nota ao nosso Staminet. E depois mais pessoas vêm cá. Não sei qual é a cena destes jogos, não porem música neles. Aqui é para pagar contas. Para já não termos nenhuma. Graça a Deus. O que é isto aqui? Hidden Deep. É tipo a Deep Web. Ah, temos de cuidar com estes anúncios. Que nos tiram, acho que é criptomoedas. Deixa a gente clicar neles. Nós vendemos as horas de inspeção. Ah, ok. Se compramos isto, sabemos quando é que a polícia vai aparecer para desligar a máquina do Bitcoin. Mas a polícia aparece. Eu saio a sprintar lá para trás. E desligo o equipe que está escondido. Proteção contra hackers. Estão a ver se eu comprar isto. Já não aparecem aqueles pop-ups. Acho eu. Confere críticas falsas do seu negócio. Ok. Compre. Ai, compre críticas falsas. Podem comprar para ter melhores reviews. Fake. Isto é que é Black Block Ads. Muito bem. Temos que conhecer isto tudo. Temos computadores aqui. É para ver os meus computadores. Gerenciar os meus computadores. Temos aqui os três comandos a MyStore. Como está fechado, não há ninguém. A loja fecha às oito da noite. Também salvo erro. Temos aqui Crypto Exchange. Gente, estão a ver Bitcoin. A gente para trás não tem nada. Quando tiver, a gente pode vender. Não sei onde. Aqui é para comprar. Faço a mínima ideia. Vocês não percebem nada. Isto vocês têm que me dizer. Temos wallpapers para o nosso computador. Fácil. Temos boas wallpapers. Oh, Zé. Oh, Zé. Oh, Zé. Oh, Zé. Não quero anúncios, Zé. Nada disso. Quero a banana, Zé. Acho que a banana é uma cena. What the back ends. Undress me. Como assim? Temos a banana. Ah, temos aqui raspadinhas. Raspadines. Como assim? Que música é esta? Ah, a música só dá nas raspadinhas. Tá bem. Vou comprar uma, Zé. Ah, já vi tudo. Já perdi dinheiro, Zé. Já perdi dinheiro. Eu nem vou tirar a música de fundo só por causa deste som de 30 segundos, Zé. Come on. Tutoriais. A informação que eu vos disse foi lida aqui, antes de eu começar a gravar, hoje à tarde. Vender itens. Tenho aqui auctions. Vocês podem apontar com aquela pistola e eles vão para a auction, que é para o leilão. E se quiserem vender, podem vender mais cedo, mas acho que por menos valor. Temos jogos. Podemos comprar para ter aqui à venda. Temos o GTA V, Half-Life, o FIFA, o Cyberbanker. Deus do céu. Trabalhadores. Podemos comprar também um chefe de cozinha, para quando vemos a cozinha, e um bodyguard de 800 para ficar à porta para não deixar entrar ladrões e sem abrigos. Sem abrigos fazem as pessoas irem embora, basicamente. E os ladrões, se vocês não tiverem que vejam, pegam no vosso computador e vasem mesmo com ele. É uma zidazão. Entretanto, temos aqui mensagens que vamos recebendo. Temos enviar e-mails, não sei para que é que vai ser preciso, duas coisas para comprar, lista de preços. Podemos comprar? Ah não, isto é para os preços que eu meto as coisas. Ok, ok. E temos aqui custom cases, que vamos ter que comprar uma aqui, uma case mesmo à ceia, para saber o que é que nos sai. Isso é só vir. Existem quatro divorciadas na tua área. O que é que me vai sair, Zéjo? Não, estou rodinho aí, Vítor. 120? Nice! Olha, a brincar, a brincar, meti 50, 100, não meti 100 e nem 120. Boa, 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 já chega. Já estamos em lucro, por isso a podem embasar. O que eu vou fazer é ir aos Amazon, e vamos começar a pôr por ordem um PCzinho. Vamos montar um PCzinho para as pessoas comprarem, né Zéjo? Assim, peraí, eu posso fazer foco com F, que assim as coisas já não saem do sítio. O que eu quero é uma caixa de computador. Ele pode jogar todos os jogos disponíveis no mercado nas configurações altas. Ah, isto é o mais caro, Zé. Temos que ir a cá para baixo. Está aqui. Um gabinete de computador com processador e placa de vídeo padrão. Pode abrir jogos com baixos requisitos de sistema. É o que a gente quer para já. Boa, está uma compra aí. Depois do computador, a gente vai precisar, a nível de ventiladores... Ai, Zé, temos ventiladores, boeda... Ai, Zé, isto é muito barato, mas também não vai ser grande coisa. Cadeiras, precisamos de cadeiras. Vamos começar pelas mais fracas, como é óbvio. 399. Vamos ver como é que é a cadeira ali fora, Zéjo. A ver se a gente consegue... ir àquele senhor. Era 399 que eu vos disse agora, Zéjo? Olhai. Au, estas portas abem sempre para fora neste jogo. A cadeira que ele estava aqui a vender é quanto? 199, quero. Muito obrigado. É para mim, com licença. Zé, vocês vão ficar com esse rabo aí, com uns glúteos mereços. Para aí que eu tenho que pegar nisto. Acho que o ladrão pode roubar isto também, se eu não tiver cuidado. Fecha a porta. Exatamente. Agora, esta cadeirinha vai já. Isto aqui, Zéjo, eu vou pegar... E vou começar a colocar para aqui. Pai, xeira-me é que vai entrar o ladrão a qualquer momento. Eu não sei se o ladrão entra com a porta fechada, eu acho que não, mas... Colocar, é, tira para o chão. Já, depois eu meto no sítio. É assim que se trata aos computadores, para quem não sabe. Então a gente vai aqui agora, temos um computador muito fraquinho. A gente tem como pai, o CS 1.6, o pessoal tiver de sair na boa, Zéjo. Na boa. Fácil. Vamos aqui ao Amazon, ao nosso Amazon. Importante. Cadeira. Já compramos e poupamos boé de dinheiro. Nice. É bom saber. Ventiladores. Podemos comprar estes pequenininhos ou um de teto. Os pequenininhos eu sei que funcionam bem. Depois a gente vai ter que comprar, se calhar... O de teto era quanto? Isto é 720, Zéjo. 720. Uma fan com design... Estou a ver aqui, chama fan, por exemplo. Eles não sabem bem escrever inglês. Ventiladores de teto. É 483. 400 para 720. Acho que mais vale o teto. Ventilador, arrefecimento moderado. Posso comprar um também. Se bem que isto não é bem essencial. Mas pronto. Consolas de jogos não, que é preciso uma mesa especial para jogos. Acho que eu tenho aqui imensas consolas. Temos fones de ouvido. Podemos comprar uns básicos. O pessoal tem que já acesse, tem que ouvir alguma coisa. Tem aqui. Fones de ouvido sem garantia, adequado para o início. E você não pode receber áudio avançado. Ah pá, parem de me dar anúncios, velho. Há uma ilusão. É só hardware, tal. Teclados. Vamos precisar de um teclado. Ih, Zéjo, este é quase todos os bacanos. 800 e caraca, o que é isto? Este é o teclado padrão, sem iluminação. Teclado branco e bonito, graças a um pequeno espaço. É mais coberente para algumas pessoas. Um destes. Ratos. Eu acho que vamos ter que esperar lá fora, senão vão nos roubar, mas pronto. Ratos. Temos este. Aqui vai dar básico. Fácil. Portáteis, nada disso. Monitores. É preciso um. Eu vejo já os monitores. Esperem isso. Acho que a mim cheira-me que me vão roubar se eu não for lá agora. Estamos a ficar sem dinheiro. Devemos começar a meter aí o pessoal a comprar cenas, né? Ah, ninguém aqui para me roubar? Ninguém aqui para me roubar? Ótimo. Então, ceiling fan para lá. Isto para lá. Isto na cidade já tem pau de confiar em ninguém, meu. Fecha isso. Nice. Está tudo aqui. A ventoinha de teto. Deixa cá ver como é que eu... Por momentos pensei que não ia poder pôr isto aqui. Colocar. E exatamente vai ser aqui. Mais ou menos nesta zona, que é a zona dos computadores. Nice. Vai fazer não para a esquerda do caraco. E não roda muito e quase que corta ali o fio. Mas está-se bem. Perfeito. Vamos precisar de uma secretária também. Do monitor. Zé, só fazer um setup para um PC fica caro. Olha aqui. Tabelas. Deve ser tables. Tables, tabelas. É mesmo aquela tradução do Google Tradutor. Monitores. Temos até... O que é isto? Antiquado, mas uma bela tela que funciona decisivamente. Pode ser preferido para nível baixo. Pode causar luzes oculares. Whatever. É o mais barato. 499. É o que vocês levam. Zé, não há cá. Vitor, não vale nada. Zé, é o mais baratinho? É o mais baratinho. Vá. Secretárias. Secretárias. 499. 299. Está aqui uma mesa de computador feita de serragem compacta. É a mais baratinha. Está a andar. Nice. TV LCD. Este é para jogar os jogos de consola. Penso eu. Não quero nada disso. Pósteres. Huh. Está-me a aparecer. Eu comecei a loja de novo. Olha o que eu estou a pensar, Zé. Era suposto haver aqui cenas para eu limpar. E eu sei como... Será random? Eu sei que uma das cenas que a gente limpava aqui era um póster que eu já vi pessoal a jogar e eles depois metiam um póster aí em qualquer lado. O que é que acham de comprámos um póster do Cyberbanker? Hmm. Ninguém comprou o póster do Cyberbanker, Zé. Nem do Cyberpunk, se tiverem nada. Ah, o Cyberpunk eu gostei, ué, do jogo. Vamos comprar um do Cyberbanker. Quer ver se não falarem muito. Comprámos o GameZone também. E pegamos, vamos insisto de pósters. A gente quer que a nossa... Ah, mas eu não posso gastar o dinheiro todo, Zé. Nas tretas que eu gosto de montar aí desse lado, a dizer, Vítor, tens que investir no negócio de forma sensata. E eu estou tipo, diz, diz. Comprar o quê? Mais um póster? Está bem, está bem. Ei, Zé, Zé. Vá, póster. Yit. Ah, Yit. Ok, isto era o quê? Ei, Zé, Zé. Oi, oi, oi. Olá, sergente. Estou a montar a loja. Não sepanha com coisa, porque eu estou só a montar a loja. E labirar costas. Aí já tenho um sítio para fazer gaming. Fecha aí. Ora bem, secretária. Ah, nice, nice, nice. Colocar. Eu lembro quando eu experimentei isto, também tinha que ter cuidado, que era na... Na colocação de alguns ítems, para não bugar a cena. Que eu abri-se queria carregar nas coisas e acho que desligava ou arrancava as do sítio. Já nem me lembro. E aí, pá, isto é fixe. De certa forma, vocês podem rodar à vossa maneira. Mas de outra forma, também é fácil meter isto mal posto. Tipo assim. Está ao contrário, acho eu. Não está? Não, está fixe. Fixe, fixe como quem diz, né? Colocar. Espera aí. Já, isto é a traseira da situação. Estavas a colocar bem, Zé. Estavas a colocar bem. A minha comida já vai a meio, eu enchi ao máximo, enchi. Assim. Joga, não breaks, please. Eu sou o pai da picuinhas. Bem, o que é que é preciso meter ali? Viram? Tinha ali as cenas por ordem. Temos monitorzinho. Low segue. É isso aí, pessoal. Vai jogar aqui, se é esse? Ah, isso é esse. Colocar, assim. Temos o computador. Cadeira. Temos este aí, coitadinho do gajo que sentar o cu nesta cadeira, Zé. Ai, ai. Assim. Um bocadinho mais para trás. Assim. Boa, boa, boa. Onde é que eu vou meter o teclado, Zé? Pensei, vais ter que ir um bocado mais para trás. Oh, zé. Assim. Oh, meu Deus. Está-me a virar as coisas ao contrário. Assim. E vai ter que ir para trás, Zé. Por causa da teclada, acho eu. Olha aqui. Computer case. Bacano. E isto vai ter que ficar aqui ao lado. Aqui é o rato. Por isso vais ter que ficar aqui deste lado, provavelmente, né? So, desce, né? Yeah, yeah. Yeah, yeah. Qual é que é a frente? Ok. Oh, sou um gajo para o seu pai de computadores. Qual é que é a frente mesmo? Nice. Isto podia ficar por baixo até, mas fica ali, que é para a pessoa ter um bocado de... What ifs? Temos aqui um rato. Isto é mesmo do Mais Barreton. Isto é mesmo do Mais Barreton. Isto é o rato é gigante, Zé. Eu gosto de ratos pequeninos. Este gajo vai-me comprar um rato para pôr na loja gigante. É sem fins, não é menos, velho? Para vocês verem que isto aqui é qualidade. Isto aqui é tecnologia. Isto aqui é qualidade. Eu disse, ia comprar os meus artigos para o pessoal. Já está um setup completo, Zé. O que é que eu faço? Tenho que arranar uma coisa? Não. Está fixe. Aquele visto. Como é que eu tiro o visto daqui? Deixa estar. Está fixe. Está a dizer que está fixe. Temos aqui o Cyberbanker. Cyberbanker vai ser para pôr assim aqui, para já. Para já. Onde é que eu medo? Se é o Cyberbanker. Aqui, Cyberbanker. O pessoal entra pela porta e vai ver aqui o Poster Gaming, claro. E vai ver o Poster Gaming assim, logo. Gamer Zone. E agora temos uns fonezinhos para meter lá. Os fonezinhos até é secundário, que nem é preciso. Acho eu, não é, Zés? Vou colocar. Vou pôr assim, que é para o pessoal pegar quem precisar. Assim. Pau, Zés, qualidade. Até posso, sabe que posso abrir a loja já? O que é que eu preciso de fazer? Tudo é confuso, porque eu não sei se aquilo devia desaparecer dali. Não sei. Vamos abrir a loja e ver como é que está. Abri. Ai, nem sabia que era para carregar ali. Carreia ali sem querer. Taque de beisebol, se o gajo vier cá. Uns ladranos. Ralf, Ralf. Temos aqui medida de temperatura. Aqui está o... Eu não disse. Acho que não podemos bater nos civis. Acho que a polícia não curte que a gente bata em civis. Aqui está o warm. Aqui está... Warm, não é mesmo? Fantástico. Ah, mas eu tenho uma ventoinha. Não se queixem. É baratinha. Acho que isso um espanhol com o Situations. G, H. Ai, Zezez. Beisebol bat na mão. Já sabem do que a casa gasta. E agora estou aberto. É esperar que entrem clientes, não é? Acho que é mesmo só isso. E este fundo, Zez? O que é que é isto aqui que diz fechado? Fechado? Ah, depois das 21 não chegam clientes. A gente não conseguiu fazer nada hoje. Hoje foi para montar o BDC, Zezez. Hoje montamos um novo BDC. Fechar. Fechar. E vamos dormir mais aí a casa. Mas ficamos com o PC montadinho. Acho que está tudo bacano. Comidas temos lá em casa. Tu vais dar refresh ao teu inventário para amanhã, né? Isto custou 2 mil. Despeço, é capaz de ser fixe, meu. Este cyber. Por conta era mais barato. Olhem os 5 abrigos que eu falei. Ah, nem é para aqui. É ali, ali. A casa é bué da pertinho. Se é na ficha de jogos, é que tem cenas bué da pertinho. Mas outras pessoas que trabalham no Inem. Deve ser repair, man. Se tivéssemos algum problema nas Xenas, ele repara as situações. E os correios todos arrebentados, meu. Aqui é a nossa casa, Zés. Era no segundo andar. Nem sei. Vamos fazer 2 dias por episódio. O que é que vocês acham? Um episódiozinho longo. Um episódiozinho onde a gente consegue estar a fazer a nossa cena a chilar. É aqui, né? Ah, vê se não sabes. Ora bem. A porta dos cadáveres. Xixizinho não é preciso. É só comida. E se eu comer amanhã? De manhã, se calhar mais vale. São 4 da manhã? Oh, shit. 4 da manhã? Você dorme até de manhã. Well, that's the point, isn't it? Dormi 4 horas. Gai um achievement. Slipper na Steam. Fantástico. Ai, a minha fome não mexe. Nice, nice, nice. Ai, Zés. Estes bricos que o jogo me dá quando eu estou a gravar. Zés, Zés. Comeram? Ainda temos alguma comida para amanhã. Alguma comida enlatada. Está tranquilo. Não sei qual é a cena deste jogo. Ele não curtisse a gravar. Espero que a gravação esteja a ficar bem. A parte destes saltinhos, destes breaks, espero que o jogo não esteja a estragar a gravação de nenhuma maneira. Dá sempre aquele... Vocês viram o rato? Dá para ir um 360. Mas sendo que eu nunca prescionei este prédio, Zés, a última vez que eu vim aqui, hoje à tarde a experimentar o jogo, foi isto. Tem uma porta das traseiras que vai dar uma... Uma empty wall. Ou uma parede, Zés. I don't know. Temos aqui, o que é? Isto é uma caixa de correio? Não, é porta da saída. Ah, é para nos dizer onde é que é o hotel. Fechem a portinha, sabem como é que é, para não entrar ninguém. Ah, é assim, a polícia patrulha aqui bem a zona. Zés, eu deixei a cena do Bitcoin ligado lá. Shit. Eu acho que a gente... Oh, shit. Por onde é que é? É aqui. O que é que tens aqui à venda? 499. Uh, ar-condicionado 800. Uh, é um bom business. Eu acho que é um bom business. Um comandinho da Playstation. Uma torre. Isto é o da comida. Uh, Zés. O que é que acham? Acho que eu devia levar o air-conditioning. E meter a fan à entrada. Bora. Aí, Zés, eu não sei investir em nada neste jogo. Estou a fazer isto aí. Deixa eu olhar. Mas... Vamos fechar a porta. Eu não quero tretas enquanto eu monto as coisas. O ar-condicionado... Vem para aqui. Assim. Não dá para pôr em cima. Estás a brigar com a minha face. Aqui. Tem que dar para pôr aqui, Zés. Come on. Olha, olha. Que sustos é. Estou a montar as coisas. Gás vinha a dar passos para aqui, meu. Tal. Uh, tu, então, sais. E vais para... Uh... Eu assusto um boema que ela tira as cenas de uma maneira. Tu vais para aqui, assim, mais ou menos, né? Boa, boa, boa. Tá com baseball. Pagaste? Pagaste? Zé, ele pagou. Zé, pagaste? Ah, se eles não pagarem, vocês vão atrás dele à chuva e dão-nos com a cena na cabeça. Ganhamos 200 e tal, Zés. Nada mal. Aqui. Medidor de temperatura. Very hot. Como assim, Zés? 36 graus. Será por ligar um PC? Tem um PC ligado? Como assim, very hot? Tinhas-te aqui a trabalhar, Zé. What? Ah, estás a dimin... What? Peraí. Eu acho que posso ter que deixar isto no chão. Zé, já sabem. Digam nos comentários o que é que eu tenho que fazer, Zés. Colocar... Será por causa da cena de minar Bitcoin? Isto tem que ficar bué de abaixo, Zés? Não tem loja que nem é que ele está ali a fazer um basqueiro do caraco. Não é? À beira do PC. Bitcoin, como é que está? Está a minar? Boa, 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 boa. Não há polícia? Ai, Zés, vocês estão a cagar a loja toda, velhote. Como assim? Zé! Ai, vocês comem pizzas aqui. Daí, Andréis, daqui. E depois fazem reviews de bosta. O que estás a jogar, maluco? Ai, eu não tenho jogos, Zés. Jovem na loja, Zés. Vamos comprar um jogo para eles jogarem. Ai, Zés, vocês iugardos, meu. Ai, Zés. Ai, Zés, Zé. X-King? O que é isso, meu? Ó, sem abrigo. É, põe-te lá fora antes que eu te ponha a ti lá fora. Vamos muito rápido ver aqui. Será que eu não quero focar no ecrã só porque tem que ver se vem entrar aqui alguém? Jogos. A gente não comprou jogos. Mais store. Vi alguém a ver vídeos mais de 18. Preciso de um café... Um jogo fraquinho. Eu não tenho cheia. Shit. Sai, sai, sai. Zé, Zé, daqui para fora, amigo. Isto aqui não é para você passear aqui. Você está parvo. Você parece que está onde em casa? Pois você não tem casa, né? Onde é que tu vais, velho? Sai, sai daqui, Zé. Ai, manda-se para cima da minha cena, Zés. Fiquei sem computador, meu. Ah, Zé, até eu mandei para outra dimensão, velho. Motherfucker. Tirei o PC do sítio, Zés. Estão a ver? Ah, audácia deste cara do otário, meu. Sim. Boa. Está a funcionar, está a funcionar. Zé, olha, 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 mãozinhas. Olha, 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 joca mãozinhas. Ei, Zé. Vai ser difícil ter o meu negócio e a bombar se vocês não saem daqui, meu. É que é só ladrões. CS, rápido, CS. Tem de ser aqui um jogo que não puxo muito, Zés. Um jogo que não puxo muito, CS. Bug Royale. O Bug Royale deve puxar, ué. The Witcher 4, Star Wars, Minecrafter. Zés, acho que GTA. Será que dá o GTA? Será que dá o GTA, Zés? Aquilo apareceu o que eu comprei. Assumo que seja tipo loja digital online, né? Não vai aparecer aqui. Será que este PC corre o GTA? Ah, Zés, não parece que este seja... Não tem cara de ser PC que corre o GTA. Como é que estão as temperaturas? Very hot. Olha, vem o senhor da... Vem o Mario, man. Fucking... Eu não tenho máquinas de Bitcoin aqui, Zé. Está tranquilo. Hot. Está a jogar, está a jogar. CS, ele está a jogar CS. Não, está a jogar Minecraft. Está a chover. Boa, boa, boa. Eu comprei o GTA e ele está a jogar Minecraft. Boa, boa, boa. Aí está um calor do caralho aqui dentro do podcast, Zé. Ai, meu Deus do céu. Sai do computador. É o homem senta, o homem levanta. O homem não sabe o que vais fazer à sua vida, Zé. Atire-se para o chão, isso. Minha senhora, está a curtir? Boa. Queres comer? Vamos comprar uma cozinha. O que é que vocês acham? Cozinha e cozinheira. A cena da cozinha e do cozinheiro. Fazemos no próximo episódio. É que... Pagamos boa da renda. Estão a ver? Isto é inclinado, aqui é uma cena que não me assiste. É, pera, não podemos guardar isto no inventário também. O bastão. Temos que ir apanhá-lo sempre ao chão. Podemos sempre andar com o bastão na mão, Zé. Naquela cena, tipo quem fizer as neiras... Lá dá-lá com o bastion. Mas temos que começar a pensar no próximo episódio também em começar a montar alguma coisa, Zé. Essa aqui, né? Começar a pensar em montar mais PCs. Um aqui nas costas, um aqui ao lado. Só que o investimento em si é caro, Zé. Parecendo que não, é caro. Olha, olha ele, olha ele. Zé, eu acho que ele está a jogar e está feliz, meu. Está feliz. Eu acho que ele está feliz com a cena, Zé. É o que importa, é o que importa. Olha, olha, calma, calma, calma. Vai sair, vai sair. Vê se ele paga, vê se ele paga. Isto é animação de uma hora, pô. Pagou? Uuuh, 115. Boa, boa, boa. Deixe ver as reviews que o gajo fez. É que eu sei que o pessoal dá reviews aqui. Olha o Elvis. Então o Elvis está tudo? Mensagens. Hora do hambúrguer. Fuck off. Hora do hambúrguer. Onde é que é as reviews? É aqui? Não. Ali é um sítio que dizia as reviews, não dizia. Wallpapers, MyStore. Um pouco quente demais, comecei a suar, não sugiro. Está um pouco quente demais. Entram bêbados. Ah, está a dizer que eu naturalizei os bêbados. Yep. Zé, é lá onde vem isto que estão na mão, não é vanados. A gente tem que começar a pensar em fazer upgrades. E temos que fazer dinheiro, temos que fazer dinheiro, não é? Para termos o dinheiro para usar upgrades. Será que alguém já sujou isto? Com licença. É isso aí, eles estão a curtir. Pai está a jogar a FIFA, Zé. Os vídeos que dão são randoms. Mas ao menos a gente tem que ir variando o nosso catálogo de videojogos para eles terem o que fazer. Eu gostava de verificar se tem o Bitcoin, se não tem. O que é que eu vou fazer daqui a bocado? Ainda está quente a temperatura aqui, Zé. Não tem muita lógica. Ando eu a gastar dinheiro em pôr ventiladoras. Será que tem que pôr um ventilador de mesa? Que eu li que os de mesa funcionam bem. 79. O que é que vocês acham de eu comprar um de mesa? Já pegamos na pistola de... Já, olha aqui, olha aqui. Ah, Vitor, vai gastar um pouco de dinheiro. Já, mas eu preciso de melhores reviews. E só vou conseguir melhores reviews com o melhor material, Zé. Eu sei que é chato e que gastamos boé de dinheiro. Que pode demorar a recuperar. Mas é o que é. Vai ter que ser um destes. Já, vai ter que ser, vai ter que ser. Vai ter que ser, Zé. Teve que ser, meus amores. Vamos pegar nisto. Isto também não está a fazer nada, por favor. E vamos pôr isto à venda. Pronto. Eu acho que aquilo agora foi para... Foi para ir para os leilões. Querem ver? Ali no canto de para o direito do ecrã. Diz se está aberto, se está fechado. Olha, o senhor voltou. Ou o senhor, olha lá, vês. Vender item. Estão a ver? Estão a vender. Ah, basta a gente esperar. Consegue vender por algum dinheiro. E que ele vai subindo os bids. E a gente ganha algum de volta. Não vamos ganhar muito. Não vai ser uma cena crazy. Também temos que começar a pôr nos próximos episódios. É um chãozinho em condições. A parede, não estou muito boas as paredes. Esta madeira parece um bocado de arroz cofre. Mas o chão. O chão é que a gente tem que começar a pensar em meter uma carpete bonita. Mas carpete neste sítio para entornar bebidas. Quando temos uma cozinha não é sensato. Eu acho que ao comprar o chão, o chão fica igual para todos. Logo, não sei até que ponto tem que fazer só esse aparelho. O que é que vocês acham que eu devia investir? Em que é que vocês acham que eu devia investir mais, vês? Vou pôr um ar-condicionadozinho aqui. Mais ou menos aqui nesta zona. Estão a ver? Tenho que puxar isto para aqui, se calhar. Ou isto para ali. E depois meto aqui uma ventoinhazinha. Este meu ar-condicionado é uma ventoinhazinha. Não dá para ele. Mas o que é que acham que eu devia por no chão, etc. Tenho que me dizer nos comentários, vês, para eu saber. O que é que vocês pensam que eu deva fazer o upgrade primeiro? Olha, acabei de ganhar 520 e tal. Ah, foi o artigo que eu vendi. Ok. A nível de Bitcoin. Deixa-me cá ver. Bitcoin. Está aqui, cripto. Oh, shit. Será que ele vai pagar? Será que ele vai pagar? Elvis? Tenho bem medo que eles não paguem. Boa, bem Elvis. Estes não estão a gastar nada. Depois também tenho que trazer as coisas para comer e não sei o que. Ora bem, aqui. Isto é comprar, estão a ver? Onde é que se vende cripto? Ah, está aqui, portfólio. Estão a ver? Tenho aqui. Preço, 6 mil. Estou a ganhar isto. Vender. Amount? Quanto é que eu tenho de cripto? Quanto é que eu tenho? Tenho 0.160. Vender. Como assim? Isto vale, bué. Como assim, Zés? Quero vender aquilo. 0, Vírgula. Uh, mãozinhas. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Zés? Cara de otário, meu. O que é que tu pegaste? O que é que tu pegaste, Zé? Pegaste-me no póster? Tirou-me tudo do sítio. Ai, que cara de otário. Eu não acredito nisto. O que é que está fora do sítio? É o rato. Oh, meu Deus. Zés, eu não entendo, meu. Eu não entendo. Eu estou aqui na boa. Eu estou aqui na boa, Zés. Eu estou aqui na boa. E este gajo vem para aqui. Estes mãozinhas largas do caralho. Aqui os lix. E roubam-me os pósters. O gajo foi até ali para me roubar o póster que está aqui. E ele roubou-me o póster do Witcher e o póster transformou-se num póster Gamerzone. Eu não acredito, Zés. Olha, parece que vai ser um póster Gamerzone agora. Deus do céu, Zés. Entrou como o póster. Era um póster do Witcher, Zés. Era um poeta bebê. Come on. Tem que ter isto mais à mão. Tem que ter isto bem mais à mão. E tem que ver como é que funciona aquilo do Bitcoin, ah? Bitcoin, ah? Preciso de clientes, Zés. Opa, opa, opa. 0.169. O que vai fazer? Boa. Ok. Aqueles mineradores de Bitcoin, Zés. Aqueles mineradores devem ter sido adicionados ao jogo para ajudar o pessoal também a fazer a sua cena. Zé, muito bom trabalho. Vamos ver se faço aqui uma farmzinha. Nem é preciso PC, nem é preciso nada. Uma motherboard específica. Ui, meu Deus do céu, Zés. Temos que comprar mais. Aquilo de humilha e tal. Vou encher isto com Bitcoin Miners. Isto vai ser na nossa saldinha Bitcoin Minings. E no próximo episódio... Ui, Zé, Zé, já tenho o que pôr aqui. Arrebentem com os comentários. Mal vejam o vídeo. Que é para eu saber antes de gravar o próximo episódio, Zés. Que horas são? Que horas são? São 17, 19. Ainda podemos ter mais gente aí. Vamos comprar mais uns jogos, Zés. Se calhar é um jogo que puxa menos. Tipo... O Bug Royale puxa gente. Bora, Bug Royale. Temos o Bug Royale também. Querem abrir uma caixinha aqui? Uma Custom Case? O CS? Bora. Aqui. 100 dólares. Bora. Custom Case. Custom Case. We are the Custom Case. Ah, era uma douradinha. Ao menos foi uma azul. Boa, boa, boa. Tente outra vez. Foi lucro. Deu lucro aquela. Deu 20 ou 30 de lucro. Eu queria uma amarelazinha e estava feito, Zés. Uma dourada. Uh, uma faca. Boa, boa, boa. Nice. Fechar. Agora... Temos sorte. Vamos abrir uma Raspadance. Scratch and Winner. E esta musiquinha porreira. Só mesmo para os creches. Não entendo. Olha, ganhamos 100. Nada? 100. Está ali. Boa, Vítor. Boa, Zé. Tira-me esse wallpaper, mas é, Zé. Agora leio mãozinhas lá fora. Viram ali a passar? Wallpaper. Assim azul. Ah, acho que o azul fica mais giro. Fica mais... Ah pá. Fica giro, mas acho que não fica... Não fica chique, estão a ver? Assim. Assim. E assim é badass. É um bocadinho edgy também, mas é badass. Bora. Está feito? Agora podemos dar aqui uma voltinha. Apanhar uma cena que eu me esqueci completamente que tinha pegado, que é o ventilador. Que podia ter sido roubado e eu esqueci-me completamente. E onde é que vamos colocar o ventilador? Aí está a verdadeira pergunte. Assim, à frente do PC é mesmo? Assim virado para a cara dos desgraçados, Zé? Devia de ser aqui, bro. Peraí. Peraí. Isto. A gente coloca aqui... E aí... O PC bugou, pois. Quando vocês empurram a cena, aquilo deixa de funcionar. É tranquilo. Não vale apenas a gente chatear-se. Até porque isto vai acabar por bugar eventualmente e vai ser mandado pelo ar ou alguma cena assim quando eu bater num assaltante. Entretanto, isto vai ficar aqui. Não tens muito espaço para a mão, no rato e não sei o quê. Mas não te quejas. Tens uma ventoinha, Zé? Só para ti. Só para ti, mi amor. Mon chéri. Por isso, come on. É assim, porquê que a ventoinha está desligada? Ela não devia estar sempre a funcionar como um ar-condicionado? Não faço a mesma ideia como é que funciona a ventoinha, Zé? Olá. Muito boa tarde. Pode usar à vontade. Usa a ventoinha só para si. Gostei até a combinar com a sua roupa. Oxe, até a ventoinha não está a funcionar, Zé? Queres Coca-Cola? Ah, dá uma curva. Eu tenho cara de McDonald's, pá. Deteto que está muito calor aqui dentro. Deve ser a menina. Como é que... Ih, esses gráficos, é? Como é que eu ligo isto, Zé? Como é que eu ligo isto? Aqui está a vera e hoot. Aqui está a hoot. Sendo que a ventoinha não está working. Mas deveria estar, Zé? What the fuck? Isto sai para onde? Sai para uma sala de planeamento? Para planear os heists ali de GTA? What? Como assim? Quem vier leva com a bensoura, Zé? É assim, vamos nos queixes. Está a ficar fixe, está a ficar fixe. Cada parte está aqui. Computador, o ecrã, a ventoinha, o teclado, o rato, os fones, a cadeira. Fumo nós que metemos aqui. Essa secretária, é giro. Agora o que era é fazer mais dinheiro com o Bitcoin, acho que é isso que vai sustentar a loja. Desde que eles tiverem um update, o Bitcoin vai-me sustentar a lojinha. Vai sim, senhor. Pode comprar outras moedas que estão lá. O que mais moedas é que tem aqui? Será que tem Ethereum? Deve ter, não é? Ethereum até nem era mau para comprar com o Bitcoin. Já está aqui. O que estás a fazer? Vais pagar. Pagaste sim, senhora. 128. O som é o mesmo. Este caixinho é mesmo aquele caixinho royalty free. Que horas são? Acho que agora sim, já deve estar tudo fechado. Já são 22h20, já não vai entrar mais ninguém. Está tranquilo, fechamos aqui. Exatamente. Como é que eu desligo o PC? Dá para desligar? Dá? Deixa eu ver se eu apontar para o meu PC se dá para desligar. Não. Não me parece que depois desligo o PC? Não. Parece que é para usar. Está tranquilo. Bitcoin miner. What the fuck? O Bitcoin miner a gente deixa ali a funcionar como se não houvesse tomorrow. Fechado. Pau. Zés. Está a bombar, Zés. Está a bombar. Está a bombar, Zés. Até está a bombar o suficiente para comprar este pãozinho aqui. E... Uau! Antes de ir para a caminha, a barraguinha é cheia. Cheia com aquele pãozinho de centeio, de cereales. Hum! Hum! E está feito, Zés. Dois diazinhos. Temos um episódio grandinho. Neste episódio eu não efeto a record. Estudei para a loja, voltar para casa e para a loja, voltar para casa. Sabe como é que é? Porque também é para mostrar o jogo. Este jogo comparado ao Tether Life Sim, que vai haver novidades. O Tether Life Sim vai ter agora um update. Pelo menos com um mapa novo. E eu vou vos trazer o mapa em livestream. Ou vídeo, se assim quiserem. Mas talvez em live, que é para mostrar tudo o que o mapa tem. Parece só um mapa novo. E este, se vocês repararem, não há tanto que fazer neste jogo. Tem uma casa mais bonitinha e tal, mas é tudo ali naquela zona e tudo através do computador. Por isso não há assim tanto que vocês vão fazer neste jogo. Mas acho que estava uma minissérie, uma sériezinha aqui no canal interessante. Até a gente ter aquela nossa cena, a nossa situation toda ali a bombar. em rua de clientes, etc, etc, etc. Vamos cá dormir então. Pau. Você dorme até de manhã. É lá. Estás nervoso? Sês. E está feito. Antes de começarmos o próximo dia, fica aqui na pausazinha. A pausazinha eu vou desligar. Agora quero ver os vossos comentários também antes do próximo vídeo. Mas, malucos, dois diazinhos porreiros. Temos o nosso PC a bombar. Temos um CryptoMiner para minar moeda, Bitcoin. BDS. Temos aquilo a funcionar porreirinho. Tem que ver como é que põe a funcionar aquela ventoinha pequena. Se é que dá para pôr a funcionar aquela ventoinha pequena. Não sei como é que é. Dizia que estava calor naquela zona ainda. Já estava assim no início. Acho que não dizia very hot. Very hot está só na entrada por algum motivo. Se calhar é por estar lá a minha cadeira e a minha secretária. Zés, mas sem mais demoras. Obrigado pela tua companhia, maluco. Um grande abraço. E eu vejo-te a ti no próximo episódio. E sim, adeus.